Recorde-me bem do dia da final do Euro 2004. Estive a trabalhar para a Sport TV desde cedo no Estádio da Luz. O jogo era ao final da tarde. Foi um dia marcante, um dia com muita euforia ao longo de todo o pré-jogo. Estádio da Luz cheio, europeu organizado em Portugal e havia de facto um ambiente de euforia, de grande euforia, de todos os adeptos que encheram o Estádio da Luz. Estive durante toda a tarde, durante a manhã e toda a tarde, no exterior do Estádio da Luz. Recorde-me ter feito o último direto 2, 3 minutos antes do pontapé de saída para o jogo, para a final, e fui a correr pelo túnel da luz, pelo acesso dos automóveis no túnel da luz, para chegar a tempo. No túnel houve um brouhá, um brouhá enorme. Pensei que fosse já um golo de Portugal, porque, entretanto, o jogo já tinha começado. Não era, era apenas uma situação da seleção portuguesa, e nem sequer muito perigosa. Depois, sim, com 2, 3 minutos, consegui marcar presença no meu lugar no Estádio, ver o jogo e, como todos os portugueses, sofrer até ao final. E aquele golo do Caris Tês, ainda hoje, ainda hoje, me está aqui atravessado na gregada. E aquele golo do Caris Tês, ainda hoje, me está aqui atrás do Caris Tês, ainda hoje, me está aqui atrás do Caris Tês.